O Paro ao lado de Roberto Figueroa, tá aí o filhão do menino, incentivando o papai rei mistério, que vai precisar de toda a força essa noite. Seu adversário, Invicto, desde sua chegada da Índia, o guerreiro Virmã. O combate mais difícil até agora para o Virmã, você falou, que ele continua invicto. Hoje disparado, o combate mais difícil para ele desde a vinda aqui, a WWE. Escolhido a dedo pelo Marjajinder Mahal, o guerreiro da Índia, Virmã. É o Zapata, tá assustado com o Virmã? Não, é para menos. Mandou só o gol, é isso aí Zapata, vamos lá. O rei mistério vai ter que usar toda a sua experiência. Não dá para encarar esse cara assim no mano a mano, Roberto, na força não dá. Olha aí, ó, tô falando. Querete, já começa a chutar o rei mistério. E olha que semana passada aquele nosso clipe ali só mostrou o finalzinho. O Dominique, mas tomou uma surra do Virmã. Tanto é que o rei mistério teve que invadir o ringue para salvar o filho. Vamos ver se não vai acontecer o mesmo hoje, né? Dominique invadindo para ajudar o pai e ainda sai comemorando com a derrota. Aham, vai para o rei mistério. Valente, credo, esmagando o rei mistério. Zapata ali já consulta o rei mistério se ele tem condições de continuar. Jogado para fora do ringue, parece um saco de lixo. Não está fazendo nada o rei mistério, não está fazendo nada contra o Virmã. Mas ninguém consegue, Roberto. Desde que esse sujeito chegou na WWE, o pessoal chega em evitar ele até no corredor. Volta para o ringue, a contagem até 10. Chegou a tempo, Virmã. Parada, Kardec errou o golpe. Sorte agora, o rei mistério conseguiu escapar. É, foi exatamente isso, conseguiu escapar. Porque essa cotovelada vai lá no quinto andar, Virmã. Tira o rei mistério. Conta as argolas de metal, já está caído. Sobou um pouco do rei mistério. Olha só, já levanta os punhos. Vai preparando o golpe do Arjuna Ranatunga. Grande ídolo da Índia. Não é agora. Não. Aquela paulada na nuca mais tarde. É como um churrasco, a gente sabe, né? Salsichão. Vai servindo aperitivo. É a 5, veja, Virmã. Prato principal depois. Vem ele para a avalanche. Mas a vez errou o alvo. Olha a chance para o mistério. Em cima ele, cóptera. Tira o Virmã contra as argolas. O público se anima. Atacando as pernas do grandalhão. Não tem jeito. Se você se aproximar para atacar as pernas, é isso aí, ó. Ele pega pelo braço. E castigo. Que surra. Que surra em cima do mistério. Gol contra o posse. Quase botou o posse abaixo. O Virmã. Mas o Dominic tomou um chute na cara. O que está fazendo o Dominic do lado do Virm? Credo, Clotlan. Mas o Dominic foi para o lado errado do rei. O rei tinha que ficar na esquerda. Ele foi lá do outro lado e acabou tomando. Mas ele se só ajuda de alguma maneira o pai dele. Rei mistério. Velocidade. Escapou de duas pauladas. Parou nos braços do Virmã. Estado das costas do rei mistério. Gelhada no estômago. Slam lateral com uma ajoelhada. Vai para o Clot. E aí está. Ia quebrando o pescoço do rei mistério que foi obrigado a desistir. A vitória. O guerreiro da Índia. Virmã. Que grande vitória. Ele já coloca o Virmã aqui num patamar mais elevado. Detalhe, hein. Não usou nem o finalizador. Estão os nossos colegas que fazem a transmissão. Inglês nesta sexta-feira. No SmackDown. Riddle. Contra o chefe da tribo, Roman Reigns. Pelo título indiscutível, universal e da WWE. Mas se o Riddle perdeu, ele nunca mais poderá desafiar Roman Reigns enquanto for campeão. É tudo ou nada para o rei dos bros. Semana que vem, combate classificatório ao Money in the Bank. Asuka contra Backlink. Super combate. E prepare seu coração. Teremos um show do Elias. Ele vai vir com Ezequiel. Os dois vão cantar junto, Roberto. É a mesma pessoa. Como é que vai vir com Ezequiel? Como é a mesma pessoa? Coisa nenhuma. Elias. De volta semana que vem. Enquanto isso, a plataforma está sendo colocada para uma prova de físico, fisiculturismo. Começamos com ele. O mais jovem campeão dos Estados Unidos em toda a história da WWE. O queridinho do Mr. McMahon. Theory. Muito forte, hein? É, meio preparado o teu. Daqui a pouquinho, quem terá a melhor forma física? Theory ou Bob Lashley? That's all day, baby. That's all day. Time to pose. Time to put it down. Roman Reigns. Roman Reigns. A força da WWE. Roman, estou indo atrás de você. Nessa sexta, Riddle, Reigns, pelo título máximo da WWE. Primeira defesa de título de Roman Reigns. E será contra o rei dos bros. Madcap Moss e Red Corbin têm contas a acertar. Tudo isso, sexta, no SmackDown. E será contra o rei dos bros. Transcrição e Legendas Pedro Negri